Está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração de cristão. Está morrendo a geração que sem estudo educou seus filhos. Aquela que, apesar da falta de tudo, nunca permitiu que faltasse o indispensável em casa. Aquela que ensinou valores, começando por amor e respeito. As pessoas que ensinavam aos homens o valor de uma mulher e as mulheres o respeito pelos homens. Morrem os que passaram por mil dificuldades e sem desistir nos ensinaram a viver com dignidade. Aqueles que, depois de uma vida de sacrifícios e agruras, vão com as mãos empolgadas.